Quem busca, encontra. E agora isso aqui no Maxi Laudo, perícia, vissoria vincular. Você que está comprando um carro pelo programa, exija Maxi Laudo. Esse é o nome. Bom dia, Maicon. Bom dia, Tarta. Você que está comprando o seu veículo, certifique que o seu veículo não foi batido, se não é de sinistro, leilão, PT ou se já foi roubado. Se você for comprar o carro, faça Maxi Laudo. Então, ligue agora no telefone, que vale a pena. A gente tem também o tratamento de chassi. Como funciona? O tratamento de chassi é assim. Se você, cliente, você já viu o teu chassi, já dê uma olhadinha no teu chassi do teu carro para ver se não tem alguma oxidação, se já foi molhado ele, você deixa secar ele, mas não, ele vai estar ferrujado. Então, dê uma olhadinha. Se ele estiver enferrujado, traga na Maxi Laudo que a gente consegue recuperar. E amanhã tem mega feirão no pátio do Curitiba Marcerral e Maxi Laudo estará com stand. Quer comprar seu carro amanhã? Exija Maxi Laudo. Amanhã tem avessoria e tem desconto, né? Isso, Tarta. Os clientes que estiverem no mega feirão do Darta vai ter um baita de desconto. Se você ligar também, falando que viu na TV ou no programa do Darta, vai ter um desconto. No mega feirão vai estar toda a equipe para melhor atendê-los. Maxi Laudo, perícia e viceria vincular, esse é o nome. Vale a pena. Quem busca, encontra. Quem busca, encontra.